A regulamentação dos serviços de oferta de vídeos sob demanda, aqueles transmitidos em plataformas de streaming, caminha para a regulamentação no Brasil. Os detalhes sobre o que representa a medida em tramitação no Congresso Nacional são assunto do programa Santo Inovação, que começa agora aqui na TVA. Como estimular a produção audiovisual brasileira em plataformas de streaming? Por que estipular regras para esse serviço é tão importante? Os debates sobre o tema não vêm de hoje e um projeto de lei foi aprovado em comissão do Senado, prevendo a regulamentação. No Santo Inovação de hoje, vamos trazer o olhar de catarinenses sobre o tema. Para isso, recebemos aqui no primeiro bloco, de maneira remota, o Alfredo Manevi, ele que é professor de cinema da Universidade Federal de Santa Catarina, é diretor, roteirista, doutor em ciências da comunicação na Universidade de São Paulo e integra o Conselho Superior de Cinema do Ministério da Cultura, Manevi. Seja muito bem-vindo ao Santo Inovação. É uma alegria estar aqui com vocês participando do programa. Perfeito. Vamos começar então tentando entender, na sua opinião, a importância dessa regulamentação dos serviços de oferta de vídeos sob demanda e também os transmitidos por streaming. É muito importante trazer esse tema à tona e explicar para o telespectador do que nós estamos falando. O vídeo sob demanda nada mais é do que o audiovisual que nós consumimos pela internet. Quando nós consumimos um filme na Netflix, na Amazon, na Globoplay ou mesmo no YouTube, isso é consumo audiovisual. E o que os países democráticos, mundo afora, fazem? Isso já há muitas décadas. Reconhecer que todo país tem direito a ter a sua identidade, a sua língua, a sua cultura expressa nesses veículos, porque são janelas de consumo da informação, de visões de mundo, de representações, de culturas. E toda comunidade, toda nação que é soberana e que tem uma memória, tem uma tradição, tem o direito de ver as suas histórias representadas. Isso é muito importante para a formação cidadã de todos nós, termos uma conexão com a cultura de outros países, mas também com aquilo que nos constitui, enquanto cultura, enquanto língua. Então, tem sido abordado de forma muito contundente em países da Europa, na América Latina, na Ásia, o reconhecimento de que esse território do streaming e do video on demand precisa de regras, de forma que você tenha o acesso à produção de outros países, mas também tenha o investimento na produção local, na produção dos países como o Brasil, que são grandes consumidores de conteúdo, mas que também têm uma produção audiovisual muito rica. Basta ver as nossas telenovelas, o sucesso que fazem, basta ver o reconhecimento de filmes e séries, animação brasileira que circula no Brasil e no mundo. A gente tem qualidade, premiação internacional, reconhecimento com as universidades que formam quadros técnicos e econômicos. Então, tanto do ponto de vista simbólico, de reconhecimento do direito de que todas as culturas possam estar expressas, quanto do ponto de vista econômico, ou seja, da geração de emprego e renda no Brasil, é importante que existam regras, porque, senão, a gente corre o risco da monocultura. Assim como a monocultura não é algo saudável para o agro, ou seja, a gente precisa ter a soja, mas também a diversidade é importante na cultura, porque no contato entre as diferenças é que nós conseguimos formar a nossa própria opinião, ter a liberdade de escolha e a liberdade de pensarmos como queremos pensar. Se apenas uma visão e uma cultura apenas, uma língua apenas circula, nós perdemos a oportunidade de conhecer outras culturas e a nossa própria cultura. E isso tem um impacto muito nocivo quando alguém cresce em um país e não tem contato com a sua própria cultura. Isso gera um desenraizamento e algo que é muito negativo. Então, a aplicação de regras, a regulamentação do Video On The Med Visa incentivar a produção audiovisual brasileira, estabelecendo mecanismos de incentivo. Seria um percentual, Manevi? Tipo, um percentual dos streamings precisa ser reservado a produções nacionais. Seria mais ou menos esse caminho aí? São alguns mecanismos, alguns caminhos. Estamos falando, primeiro, de estimular uma relação entre plataformas e big techs, que são, em sua maioria, estrangeiras, muitas delas com sede na Califórnia, que tenham uma relação com a chamada produção independente brasileira. O que isso significa? Significa que é preciso estimular a relação entre essas empresas estrangeiras e aquelas empresas nacionais que produzem conteúdo audiovisual e cinematográfico no Brasil. E nós temos aí um parque de produtoras muito significativo, estimulando a compra, licenciamento e investimento na produção local. Hoje, praticamente, 99% do conteúdo que é disponibilizado nessas plataformas não pertence a produtores brasileiros. E aí é preciso também separar do caso onde nós temos a contratação de empresas brasileiras para fazer obras que são legítimas, que são interessantes, mas que não pertencem a essas empresas. Então, a gente tem séries em que uma produtora brasileira é contratada, é um job, é uma contratação temporária, e depois a propriedade dessa obra não pertencerá a essa empresa brasileira, ela fica de posse da plataforma. Nesse caso, não é considerado produção independente. A produção independente é um conceito muito importante porque participar da propriedade intelectual é o que garante a monetização, ou seja, de que todo aquele investimento de recursos financeiros, de recursos humanos, de tempo, muitas vezes mais de um ano, dois anos, realizando uma série, uma novela, um filme, a exploração... Direito financeiro sobre a obra, né? Os direitos financeiros sobre a obra pertençam também à produtora, pelo menos uma parte dessa propriedade pertença, porque senão as produtoras ficam muito fragilizadas e dependentes de editais, dependentes de apoios exclusivamente públicos, que são importantes, mas é preciso fortalecer as empresas nacionais. E em que fase que a gente está, Manevi, na questão de avanços para essa regulamentação e quais são os próximos passos? Estamos num momento crítico. No Senado, foi aprovado um projeto de lei de autoria do senador Eduardo Gomes, que é muito ruim para o Brasil. É um PL que vai na contramão de tudo aquilo que os países de Google Books vêm fazendo, que é uma regulação em prol do produtor independente, em prol da presença do conteúdo local nas telas. Ele praticamente parece que foi escrito pelas plataformas, porque ele é tão antinacional, ele permite o absurdo de que uma plataforma estrangeira possa acessar recursos públicos do Brasil para financiar obras que eles hoje realizam com o dinheiro deles. Então, tem coisas inaceitáveis. Esse projeto de lei é um enorme risco para uma regulação saudável. e o que estamos fazendo e está em debate no Legislativo. Um outro projeto de lei alternativo de autoria do deputado André Figueiredo na Câmara, os deputados, e que, sim, vai na direção certa ao propor regras isonômicas entre o conteúdo brasileiro e o conteúdo estrangeiro, cria cópias de licenciamento e exibição do conteúdo brasileiro e estabelece uma alíquota de condesínio para o investimento na produção nacional. Ou seja, essas plataformas que hoje pagam pouquíssimo imposto no Brasil. Para você ter uma ideia, hoje, a TV por assinatura, uma TV, um canal por assinatura, a programadora paga ICMS, o imposto alto para os governos estaduais de todo o Brasil. as plataformas de streaming pagam ISS em geral 2% só em uma cidade onde a matriz está sediada. Então, às vezes, é em Barueri, São Paulo, que é um paraíso fiscal. Então, a gente vê aí uma falta de isonomia total entre empresas bilionárias que teriam condição de contribuir para o desenvolvimento da indústria e empresas que realizam o trabalho já há décadas aqui e que competem no mesmo segmento. Então, a gente tem hoje um desnível tributário que é evidente. Então, é um absurdo que um senador se preste a escrever um projeto de lei que não escutou, mas não ouviu a produção independente brasileira, não absorveu nada da produção brasileira e cria uma relação de subalternidade e normaliza relações que são e muitos chamam de uberização do audiovisual, que é condenar o audiovisual brasileiro a ser um mero prestador de serviços para as big techs sem nenhuma autonomia para constituir um projeto próprio de indústria e meramente pegando os restos do investimento internacional na produção audiovisual e entrando na globalização como mero mercado de consumo. Esse é o projeto de modo geral esboçado no Senado, ou seja, nos condenar a ser meros consumidores de quinquilharias da indústria audiovisual internacional sem direito a uma produção própria. Pelo que você trouxe para a gente aqui, então, no momento, o caminho não é tão promissor, então, precisa mudar, tem a pressão ainda a questão dos produtores brasileiros, até porque, Manevi, a questão do PIB brasileiro, a produção audiovisual é bem representativa, então, trazendo isso aqui para o Brasil, trazendo nacionalmente essas produções e esse incentivo por parte da classe política também, a gente pode vislumbrar um futuro um pouquinho melhor nessa questão econômica também. Sem dúvida, estamos falando de uma das economias mais potentes do século XXI em um país significativo, com uma democracia forte, com uma economia robusta, desestresa, a economia da cultura, a economia do conhecimento, do audiovisual. Hoje, nós nos comunicamos por audiovisual, é uma linguagem acessível a qualquer pessoa, no celular, no computador, onde circulam bilhões de dólares diariamente, prescindir, abrir mão de participar para condenar o país a ser exclusivamente um país que tem nos commodities agrícolas sua única matriz econômica, me parece um grande equívoco. É claro que temos no agro uma potência, mas deixar o país dependente, exclusivamente dos commodities agrícolas, é relegar o país às flutuações de commodities internacionais e não investir numa industrialização contemporânea, que é a industrialização da alta tecnologia, da cultura. Eu acho que o Brasil não pode ficar para trás e não pode aceitar esse projeto nefasto de nos colocar como exportador de matérias-primas e importador de produtos manufaturados e produtos sofistados. A gente tem que ser capaz e somos capazes, basta ver a qualidade das nossas novelas, a qualidade das nossas séries, a qualidade da nossa música, que é admirada no mundo todo, para vermos que a nossa vocação natural é a cultura, é a produção simbólica, somos muito bons nisso, mas o que falta é uma inteligência estratégica, uma política industrial, e uma lucidez por parte do Estado brasileiro de tratar esse assunto como algo estratégico. Não podemos tratar a cultura de maneira paternalista, exclusivamente assistencial, é preciso olhar para a dimensão econômica, estratégica, porque é uma grande indústria e os grandes países do mundo cobiçam essa indústria a ferro e fogo, disputam cada palmo, enquanto a gente vê o senador Eduardo Gomes do Tocantins entregando o mercado brasileiro docilmente para as plataformas fazerem daqui barba, cabelo e bigode, transformando em uma terra de ninguém. Então, é muito perigoso, a gente precisa ter lucidez de que está em jogo o interesse do Brasil, o interesse nacional e sermos capazes de afirmar um projeto soberano. Tá certo. Manevi, te agradecer pela sua participação aqui no Programa Santa Inovação e a gente está sempre aqui de portas e câmeras abertas para quando tiver alguma novidade. Muito obrigado pela participação e até a próxima. E você não saia daí porque depois do intervalo a gente vai continuar nesse assunto e vamos receber a Cintia Bittar, a sócia fundadora da Novelo Filmes para falar também sobre essa questão da regulamentação e como pode estimular a produção audiovisual brasileira. Voltamos já já com o Programa Santa Inovação. Voltamos com o Programa Santa Inovação hoje abordando a questão da regulamentação da produção audiovisual brasileira. No primeiro bloco conversamos com o Manevi e neste segundo bloco a gente recebe aqui no Programa Santa Inovação a Cintia Bittar, ela que é sócia fundadora da Novelo Filmes, é diretora da Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, é vice-presidente do Santa Cine, o Sindicato da Indústria do Audiovisual de Santa Catarina e também integra o Conselho Superior de Cinema do Ministério da Cultura. Cintia Bittar, seja muito bem-vinda ao Programa Santa Inovação. Obrigada pelo convite, vai ser ótimo conversar sobre todos os temas aí com vocês. Perfeito, já vamos começar com a mesma pergunta que eu iniciei o programa lá com o Manevi, a questão da tua visão sobre a importância da regulamentação do serviço de oferta aí de vídeos sob demanda. Bom, é uma importância mundial, tanto é que vários países já têm esse serviço regulado, o serviço de oferta de conteúdo audiovisual sob demanda. A União Europeia já vai partir aí para uma nova onda regulatória porque já querem aprimorar o que já está em vigor e o nosso país ainda não tem uma regulação. então nós já estamos atrasados. Qual que é o cenário atual assim e qual que seria o ideal dos mundos na sua visão? O cenário atual é que o Brasil perto de outros países não tem regulação nenhuma sobre esses serviços de oferta de conteúdo audiovisual sob demanda que são muito conhecidos também como plataformas de streaming apesar de ser um pouco mais do que isso. Não há regulação e a gente precisa de uma regulação que favoreça a indústria audiovisual brasileira independente que favoreça os interesses do nosso país assim como acontece nos outros países que criam regras que favoreçam a sua indústria nacional. São muitas plataformas muitas delas gigantescas estrangeiras que operam comercialmente no nosso país sem regras isso não é bom todo serviço que envolve fluxo financeiro assim no nosso país precisa ser regulado certo? Então a gente está aí numa grande união do setor e de vários ministérios enfim numa força tarefa mesmo muitos parlamentares aderindo também para que a gente tenha uma regulação à altura do nosso país o que significa isso? Significa privilegiar o conteúdo nacional dentro dessas plataformas de alguma forma hoje não tem nenhum mecanismo assim a gente entra nas plataformas e vê filme de vários países e muitas vezes não acha o conteúdo brasileiro lá isso é um problema criar alguma obrigação financeira de contrapartida por eles estarem explorando o nosso mercado isso é comum na União Europeia inteira por exemplo no Brasil a gente já tem o nosso fundo setorial do audiovisual desde 2006 e vários outros meios do audiovisual vários outros segmentos já pagam a contribuição para o fundo que é uma CID chamada Condecine no nosso caso então as plataformas os serviços que operam nessa configuração de oferta de vídeo sob demanda passariam a contribuir com a Condecine também seria criada uma CID específica para eles que a gente tem chamada de Condecine VOD esses serviços são chamados de VOD popularmente também e aí teria essa obrigação financeira para o fundo de contrapartida de exploração comercial do nosso país uma cota de conteúdo no catálogo dessas plataformas para vocês terem uma ideia na União Europeia chega a 30% aqui a gente tem pedido um mínimo de 10% é muito razoável além de ter a cota no conteúdo de catálogo teria também um destaque para essas obras no menu dessas plataformas no menu inicial também não adianta ter cota e esconderem lá no fundo da prateleira esses produtos transparência de dados também faz parte dessa regulação porque é preciso ter uma transparência desses dados para que a nossa agência reguladora possa fiscalizar e orientar regulamentar enfim precisa ter esses dados tem algo que é muito importante também que é até mesmo aplicar a nossa visão de classificação indicativa nesses conteúdos tu vê como é importante regular a partir do momento que tu não tem regulação nenhuma a gente não consegue interferir na maneira como que essas plataformas operam a gente não consegue nem dizer se aquele conteúdo é realmente apropriado ou não para crianças recebe e aceita como vem exato e todo se na União Europeia já está regulado por que aqui não dá para regular essa é uma pergunta que nós brasileiros temos que nos fazer então é claro que dá para regular e dá para contemplar muito bem todos esses interesses do setor que são na verdade muito básicos e inspirados em modelos que já funcionam em outros lugares Cíntia vamos tentar trazer para quem nos assiste aqui pela TVA também um pouquinho do panorama e da importância da produção audiovisual brasileira que muitas pessoas podem pensar só na questão do cinema mas como a gente está trazendo até a regulamentação dos streamings nem sempre uma produção é feita para o cinema ela pode também ter outros caminhos e que tamanho que é o cenário catarinense brasileiro em termos econômicos e também em termos de qualidade de produção Cíntia olha a gente está falando do nosso setor do setor que é o pilar da economia criativa o setor da indústria audiovisual é um setor que tem aí quase 700 mil empregos no Brasil é um setor que tem gerado uma receita de 60 bilhões anuais para o nosso país com tributos na ordem de 7 bilhões então é receita é imposto a gente gera muita coisa para o país hoje a Ancine tem aí um universo de aproximadamente 18 mil empresas cadastradas trabalhando fazendo audiovisual o nosso estado e vários estados especialmente fora do eixo cresceram muito depois que a gente teve um grande marco regulatório que foi muitos conhecem como lei da TV paga de 2011 quando as TVs acabam começaram a incorporar conteúdo independente brasileiro na sua programação isso agitou o mercado criou muitas empresas criou muitos empregos fez circular os recursos por todo o Brasil e a gente acredita que com essa regulação do VOD a gente terá mais uma vez na história do nosso audiovisual brasileiro um grande salto de desenvolvimento e isso é claro que se reflete nos estados porque veja a partir do momento que a gente gera essas obrigações financeiras por estar explorando o nosso mercado para essas plataformas a gente gera essa condescine vai abastecer o fundo setorial do audiovisual isso vai virar editais para abastecer o setor e vejam só que interessante a regulação do streaming ela vem com o dispositivo que a gente está lutando pela aprovação e implementação de reservar das receitas do fundo setorial do audiovisual um mínimo de 20% para os estados Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Minas Gerais e Espírito Santo então isso significa um aporte uma garantia de um aporte de no mínimo 20% desses recursos né hoje o fundo setorial ele está operando numa faixa de aproximadamente um bilhão anual de investimentos em forma de investimento mesmo editais ou crédito tem algumas modalidades de execução do fundo imaginem que um mínimo de 20% vai estar para os nossos estados isso gera muita oportunidade para nós é muito importante aprovar esse projeto depois vai ter a regulamentação dos órgãos depois a aplicação da lei enfim porque isso é um salto para o nosso setor além de colocar o Brasil e todos os seus estados no momento da contemporaneidade onde o streaming é regulado nos países que tem streaming ainda eleva o potencial da nossa indústria então é é um ganha-ganha né e isso só vai pode falar desculpa é só uma dúvida da regulamentação da questão você fala dos streams que são plataformas onde o usuário tem uma mensalidade ele ainda paga para poder ter acesso a esse conteúdo mas existem redes sociais como o YouTube TikTok por exemplo que já são plataformas que distribuem conteúdo de maneira gratuita para o usuário mas monetizam através de patrocínios esses criadores de conteúdo e os criadores de conteúdo não são criadores muitas vezes profissionais são pessoas comuns que produzem conteúdo ali nos seus canais ou nas suas contas né na rede social na regulamentação também entraria essa produção de conteúdo mais independente hein a gente teve recentemente uma manifestação da Ancine né da nossa agência reguladora justamente respondendo a uma dúvida do Senado né se na visão da agência reguladora plataformas de compartilhamento como o YouTube por exemplo faria parte seria digamos entraria nessa regulação né e a nossa agência diz que sim porque o serviço prestado ao ao espectador digamos assim é é de você entrar nesse serviço e assistir um vídeo sob demanda também né é claro que há diferenças porque há muito como tu mesmo disseste vídeo produzido por por vários tipos né a gente tem no YouTube vamos lá desde o vídeo do gatinho que a gente chama assim até vídeos milionários então é uma diferença muito grande e há mecanismos para causar alguma diferenciação isso previstos nessas discussões sobre a regulamentação a própria é a própria equipe gestora do YouTube no Brasil enfim tem conversado com nós com as entidades participou de audiência pública já né no Congresso Nacional tentando elucidar de que forma que vai entrar a regulação no YouTube já se sabe que vai agora é entender realmente de que forma né é importante ficar muito claro para quem está assistindo de que não é uma regulação assim nossa eu que vou lá postar no YouTube o aniversário da minha sobrinha vou ter que pagar 6% de imposto né porque às vezes é capaz de alguém achar que é isso e não é a gente está falando aqui de empresas bilionárias de empresas que tem muitas vezes a receita dessas empresas são maiores do que PIBs de centenas de países né então assim é fácil às vezes a gente acabar com um certo receio pensar que essa conta vai bater na gente mas essa conta vai bater nas empresas que estão explorando o nosso mercado prestem atenção num dado o Brasil chega a ser o segundo maior mercado consumidor de streaming para algumas plataformas então esse papo às vezes eu escuto muito né ah mas aí vai taxar as empresas vão sair do Brasil não vão ninguém vai largar ah o seu segundo maior mercado aliás para fazer uma coisa que eles já estão fazendo na Europa é uma questão do negócio existe né vão argumentar claro que vão mas nós não somente como setor audiovisual como brasileiras e brasileiros precisamos proteger a nossa indústria fortalecer a nossa indústria né já que está tendo essa exploração tão grande né e aqui em Santa Catarina Cintia como é que está a questão da nossa produção falando de 2024 né tudo bem que a pandemia já passou faz algum tempo mas impactou muito na questão das produções né até não tinha os cinemas fecharam por um bom tempo né não tinha onde exibir essas produções algumas produções em andamento foram paralisadas e depois teve uma continuidade já retomamos o nosso mercado audiovisual catarinense na sua visão olha olha a gente está num momento é de uma grande retomada nacional né porque a gente vinha aí com uma paralisação do fundo setorial do audiovisual a gente antes mesmo da pandemia já vinha sofrendo várias questões né no âmbito do audiovisual brasileiro e o Brasil todo não só Santa Catarina o Brasil todo depende muito desse fundo né assim como vários países dependem do investimento do estado nas suas artes né e no seu cinema então agora Santa Catarina e vários estados assim estão vivendo essa retomada do fundo a gente teve recentemente a lei Paulo Gustavo né que foi uma lei que pegou o superávit do fundo que ficou paralisado há alguns anos e reinjetou nos estados e municípios através desses editais que a gente viu que Santa Catarina né realizou no passado e tem algum recurso para lançar novos esse ano ou suplementar né a gente está aguardando ver o que vai acontecer então existiu essa força da lei Paulo Gustavo no nosso audiovisual que ajudou a mitigar um tanto também essa paralisação do fundo né nacional por esses anos que passaram aqui no nosso estado a gente tem apenas um mecanismo exclusivo de fomento ao audiovisual que hoje é chamado de prêmio catarinense de cinema eu digo hoje porque antigamente chamava prêmio da Cinematéque Catarinense e há uma discussão para mudar o nome novamente que depende muito de vontade política né já aconteceu uma época que a gente ficou quatro anos sem esse edital e o edital desse ano a gente ainda não tem notícias de quando vai sair então a gente fica num cenário bastante instável em relação ao fomento aqui no nosso estado né claro a gente sempre espera que a política seja cumprida mas é um cenário de instabilidade de não ter um cronograma tem sido muito difícil para o setor audiovisual operar sem um cronograma de editais sabe até para pensar coproduções com outros países muitas vezes eu não consigo falar com um parceiro em potencial uma coprodução por exemplo do Uruguai quer filmar aqui por exemplo às vezes eu não consigo dizer quando que a gente vai ter uma oportunidade de fomento para o projeto isso é algo que precisa melhorar para ajudar o nosso cinema a se restabelecer e veja o quão bom e de qualidade é o nosso audiovisual que apesar disso tudo a gente está lá a gente está em festivais a gente está em canais até em plataformas de streaming com nossa produção né a produção independente audiovisual de Santa Catarina ela tem cada vez mais conquistado espaço mesmo remando contra a maré está em destaque eu acho que tu resumiu perfeitamente é uma sensação de remar contra a maré mas assim somos muitos braços muitos remos e a gente tem conseguido né uma coisa que é importante isso que eu falei da produção independente né porque nós produtores independentes quer dizer eu não sou um canal produzindo para mim mesmo sou uma produtora independente que vai receber essa obra em vários lugares e a regulação do VOD tem tudo a ver com isso porque o fomento gerado a partir dessa contribuição que vai ser criada tem que ser para a produção independente né para quem está produzindo para fora para os canais para o público enfim e a cota também de catálogo tem que ser para as produções independentes tem uma pegadinha aí sabe por exemplo tem muita gente que entende que as plataformas já estão fazendo o cinema brasileiro ou séries brasileiras os originals sabe que daí tem lá a série que se passa sei lá onde no Brasil com atores atrizes brasileiras falam português mas não são brasileiras sabe por quê porque a propriedade a propriedade intelectual fica com as estrangeiras e aí a gente não consegue explorar comercialmente essa obra que a gente fez acaba transformando a gente em mero prestador de serviço isso é ruim para o nosso estado dá essa falsa impressão de produção brasileira exato e o que ativa mesmo o mercado tanto no nosso estado como no Brasil como um todo é eu produtora independente ter os direitos sobre a minha obra porque aí eu consigo negociá-la o nosso mercado ele é feito de licenças é isso que a gente tem para negociar é o nosso produto o direito que eu tenho sobre esse produto né sim antes de a gente ver como é tudo interligado sim sim antes até de a gente ir para as nossas considerações finais a gente já está na reta final do programa aqui eu quero chamar aqui para participar junto com a gente desse debate trazer também a sua visão o professor Jorge Dousan professor é contigo Olá sejam bem-vindos ao Santa Inovação onde exploramos as fronteiras da tecnologia e da criatividade para impulsionar o futuro hoje vamos adentrar o fascinante mundo da inovação disruptiva e seu impacto no mercado especialmente no contexto da regulamentação de produtos ou serviços que foram lançados e questionaram as regras e condutas do mercado um exemplo lembro que quando era mais jovem um dos recados quando eu saía de casa era de nunca aceitar uma bala um copo da água de algum desconhecido muito menos entrar num carro de um estranho e aí chegou o Uber agora estou entrando em carros estranhos onde me permito aceitar uma balinha e um copo da água o Uber certamente entra no conceito de inovação disruptiva bom deixar claro que inovação disruptiva não é apenas um termo da moda mas uma necessidade premente para as empresas que desejam se manter competitivas em seu cerne não se trata apenas de tecnologia é uma mudança fundamental na maneira como as empresas operam e entregam valor aos clientes essa forma de inovação apresenta características únicas como a criação de novos mercados a simplicidade e acessibilidade de produtos ou serviços o deslocamento de tecnologias estabelecidas a mudança de paradigma e a valorização da experiência do usuário é importante distinguir a inovação disruptiva da radical enquanto a radical se refere a avanços significativos em tecnologia ou processos a disruptiva cria novos mercados e desafia os modelos existentes de negócios exemplo como Netflix e Uber ilustram vividamente essa diferença não podemos esquecer da inovação incremental que envolve melhorias graduais em produtos ou serviços existentes embora menos arrojada que a disruptiva é essencial para manter a competitividade e satisfazer as expectativas dos clientes em constante evolução agora vamos falar sobre como implementar a inovação disruptiva em sua empresa cultivar uma cultura de inovação proporcionar espaços para experimentação e avaliar e gerenciar riscos são passos cruciais nessa jornada pensando em processo vamos pensar em dois jogos de montar um quebra-cabeça daria conta de ser um processo de inovação tradicional ou seja cada peça tem um lugar e o resultado nos levará a uma forma final já a inovação disruptiva é outro jogo de montar o Lego e aqui cada peça pode ocupar lugares diferentes e podemos ter formas finais variadas ou seja o Lego se encaixa na metodologia ágil e é preciso estar atento às tendências de mercado e utilizar metodologias ágeis para desenvolver ideias inovadoras e então pronto para colocar inovação disruptiva em seu negócio considere que seus recursos são as peças não defina seus lugares permite-a que se encaixem à sua maneira e fomente resultados inesperados com isso estarás assumindo o risco de mudar e possivelmente podemos ter impactos inovadores no mercado não deixe para depois o momento de agir é agora eu sou Jorge Elias Dousan doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência venho promovendo inovação disruptiva em territórios provocando mudanças impactantes em ecossistemas econômicos como bairros e cidades espero que tenha encontrado inspiração e orientação para trilhar o caminho da inovação disruptiva em suas jornadas empresariais até a próxima obrigado Jorge agora voltamos para encerrar o programa aqui com a Cintia Bittar nas suas considerações finais Cintia bom eu quero aproveitar esse tempinho para dizer não só como produtora independente cineasta mas como brasileira assim da importância da gente regular a oferta de conteúdo audiovisual subdemanda subdemanda que são as plataformas de streaming popularmente conhecidas porque isso já acontece minha gente na União Europeia isso já acontece há anos sabe é uma questão de soberania nacional é uma questão de desenvolvimento e proteção da nossa própria indústria uma indústria que gera quase 700 mil empregos no Brasil todo que movimenta outros mais de 60 setores da cadeia produtiva porque quando a gente vai fazer um filme a gente movimenta tudo é hotel é transporte é moda é restaurante é tudo então essa regulação é algo a favor do nosso país né eu torço muito para que renda bons frutos para a gente para que saia logo para que saia uma regulação boa eu tenho certeza do impacto positivo no nosso estado gerando emprego receita renda e cultura para todos nós tá certo muito obrigado mais uma vez pela sua participação Cintia obrigada gente obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa Assisante Inovação até o próximo programa